Música Agricultor Sira e Haldéia Sulilaran Suku Aydabaleten, município Bobonaru, Rússio Ministro Agricultura no Pescas, atua ajuda mini-check-dãm, rode acumula udambem. Música Segunda semana, Ministro Agricultura no Pesca, atua visitar pobo agricultor Sira e Atabay, o de harina natal nebemak durante, comunidade halo e are referen. Ia ocasión, pobo agricultor Sira exige Ministro Agricultura no Pescas, atua halo bedalan, banatar hectares hat nebemak Sira halo e are referen. Pobo agricultor Sira, atua ministro agricultura no Pesca, atua apoio mini-check-dãm, atua comunidade beleutiliza, hodi akumula udambem, ia tempu udambem, banatar nebem Sira halo. Ohin, ami convida Sira, Ministro Agricultura no Pesca, atua vinambi, atua nu nebem, atua belharé, aminia bedalan, nebemeke, amin, hodi udambi, nebem, ladun tó, nebem, hallo de de hektar, amin, hallo agorane, hektari da resinde, hektari da haatmak amin hallo, balu amin abandona se barakliu, amin, natar ne, loloosne, ektar atua tulúvesim. Ami convida presidenza, Ministro Agricultura no Pesca, atua minishtru belé apoi, mini-check-dãm, da ami, e a aldeia Sul-Larã. Também, o que a gente tem que fazer com a aldeia Sul-Larã, e a gente tem que fazer com a aldeia Sul-Larã. E aí, a presença do Sr. Ministro da Agricultura, é muito bom para o ministro da aldeia Sul-Larã, e a gente tem que fazer com a aldeia Sul-Larã. Ministro da Agricultura no Pesca, Pedro Duzreis Ateten, governo da Requebit, com a agência povo agricultor sereniana, mas Pedro Duzreis promete se o esforço de utilizar o orçamento do projeto SAPIP para criar mini-check-dum para o piloto da território nasional. Aqui, a gente tem que fazer com a agência do pertenimento do pertenimento do pertenimento. Mas, o governo acabei de fazer com a agência do pertenimento do Brasil, A gente tem que fazer um plano de COCO, mas o projeto de transporte de Sapepe, e a gente tem que fazer um minuto de check-dá-me, e a gente tem que fazer um piloto para o Timor. A gente tem que informar, agora a gente tem que fazer o design, o barragem preparado, e depois o COCO, O Ministério da Agricultura no Pesca e o Ministério da Agricultura no Pesca O Ministério da Agricultura no Pesca